Bem-vindos a mais uma edição do TRF em um minuto. Confira as notícias que foram destaque na Justiça Federal da Primeira Região. A população do município de Carauari, no Amazonas, a 790 quilômetros da capital, Manaus, foi beneficiada pelo projeto Juizado Especial Federal Itinerante. Durante a ação realizada na Agência Digital do INSS do município, foram realizadas 75 perícias e 144 processos referentes a auxílio-doença, benefícios de prestação continuada, aposentadoria por idade rural e salário-maternidade foram iniciados. E já tem audiências marcadas para abril. Esse tipo de ação ajuda a disseminar informações referentes a direitos que, na maioria das vezes, o cidadão dessas localidades desconhece, além de evitar o deslocamento à capital do Estado. Já a Sessão Judiciária da Bahia alcançou recorde histórico de conciliações em 2021. Foram 50.849 conciliações, quase o dobro do número de 2020. As maiores demandas foram por questões envolvendo aposentadoria rural e por invalidez, salário-maternidade, auxílio-doença e pensão por morte. As conciliações são realizadas desde 2006, com o objetivo de promover a cultura da paz e do diálogo entre as partes de um conflito, solucionando de forma amigável litígios que chegam ao poder judiciário. Funciona assim. Tribunais regionais federais de justiça e do trabalho selecionam processos que tenham possibilidade de acordo, acreditando na conciliação como a melhor saída para a resolução de conflitos entre pessoas e entes públicos. Já em Minas Gerais, a Justiça Federal determinou em caráter de urgência a busca, apreensão e restituição de criança portuguesa de sete anos que estava no Brasil com o pai que trouxe o menor e não retornou no prazo combinado com a mãe que tem a guarda da criança. Diante disso, um pedido de cooperação jurídica internacional foi instaurado. A sentença determinou o retorno com base no princípio do superior interesse da criança e na Convenção da ONU sobre Direitos da Criança, cumprindo obrigações internacionais do Brasil e permitindo a reciprocidade em casos semelhantes. Além da atuação da Autoridade Central Administrativa Federal para adoção e subtração internacional de crianças e adolescentes no processo, a sessão judiciária contou com a cooperação do Conselho Tutelar de Belo Horizonte, da Polícia Federal, da Embaixada e do Consulado de Portugal. O TRF é um minuto, fica por aqui, até a próxima semana, tchau!